Olá minha amiga, olá meu amigo da Líder TV, você de São Sebastião do Paraíso e também de Passos, estamos na Semana Santa, este momento muito especial, estamos num momento diferente, nunca, desde os mais idosos às criancinhas, nunca imaginávamos que viveríamos uma Semana Santa desta forma, isolados em nossas casas, mas isso não impede que nós celebremos a Semana Santa e de modo muito especial o Tríodo Pascal em nossas casas, nossos padres celebrando pelos meios de comunicação, você podendo acompanhar através da TV, do rádio, da internet, através da Líder TV, todas as celebrações que nos levam à grande festa, à festa da Páscoa e que agora, na tarde de quinta-feira, iniciaremos o Tríodo Pascal, com a cerimônia da Instituição da Eucaristia, este ano, devido à pandemia, sem aquele lindo rito do Lava Pés, mas, celebrando solenemente a Instituição da Eucaristia, a Instituição do Sacerdócio, na sexta-feira, dia de jejum, dia de silêncio, dia de oração, celebramos a entrega total de Jesus, o momento da paixão, nesse dia não se celebra a missa, às quinze horas, não é missa, é uma celebração litúrgica, para celebrarmos a morte de Jesus, para celebrarmos a paixão, depois continuamos em silêncio, e esse silêncio será rompido pelo Aleluia, que será cantado na noite do sábado, na vigília pascal, com a benção do sírio, que simboliza a luz de Cristo, a luz que veio ao mundo, e que a morte não foi capaz de apagar, e no domingo, celebrar a Páscoa do Senhor, que bonito, que forte, celebrar em família, celebrar com os seus, para que Jesus renasça sempre no coração seu e da sua família, que Deus abençoe, que vivamos uma semana santa, abençoada, feliz e profundamente marcada, pela unidade e pelo amor da família, que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, um beijo no seu coração.